Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma possibilidade de cartão de crédito para vocês, que é o cartão de crédito ouro card fácil do Banco do Brasil, tá pessoal? Quero dizer para vocês que esse cartão de crédito ele faz bastante sucesso, principalmente aqui no meu canal, porque ele é um cartão de crédito que aprova com facilidade em muitos momentos, tá? Ele é um cartão de crédito, ele é mais básico, mas ele é muito bom para quem quer entrar nesse mundo financeiro dos cartões de crédito, então ele é uma ótima porta de entrada para esse universo, tá? Há um tempo atrás esse cartão cobrava anuidade caso você não tivesse o gasto mínimo ali de 100 reais por mês, mas o Banco do Brasil tirou a anuidade, então hoje não existe a cobrança de anuidade independente dos seus gastos, tá? E realmente ele é um cartão que aprova com bastante facilidade, inclusive existem relatos de pessoas negativadas que já conseguiram esse cartão, então realmente é um cartão que acaba atraindo bastante pessoas, tá pessoal? O ouro card fácil, como eu já comentei com vocês, ele é um cartão de crédito mais básico, não tem assim muitos benefícios, mas pode valer a pena, tá? E ele é um cartão de crédito internacional também, tá? Além disso, ele é um cartão de crédito da bandeira Visa, então você pode participar também dos benefícios oferecidos pela bandeira, como por exemplo o programa Vai Divisa, que é um programa de pontos ali da bandeira. Outra vantagem é que ele é de um banco tradicional muito conhecido, é o Banco do Brasil, que é um dos bancos mais antigos do país, né? Com uma atividade ali de mais de 200 anos, então isso acaba trazendo uma certa segurança, uma certa confiabilidade a mais também. E eu sei que muitas pessoas ainda preferem trabalhar com os bancos tradicionais por sentirem, assim, uma segurança a mais, por questões de atendimento, de você poder se dirigir até uma agência física pra sanar as dúvidas ou até resolver problemas também, né? Eu sei que isso acaba fazendo a diferença, sim, pra algumas pessoas, tá? Esse cartão de crédito, ele também dá acesso a diversos descontos exclusivos em entretenimento, cultura e esporte de parceiros que são do Banco do Brasil, tá? Isso vale apenas para eventos que são patrocinados pelo Banco do Brasil. Você possui seguro médico técnico internacional e até serviço de saque emergencial também, tá? Com o seu Ourocard fácil, você também pode usar o WhatsApp para fazer pagamentos e enviar dinheiro para outras pessoas e você também consegue personalizar o cartão colocando o seu rosto no cartão. Então, é um diferencial que eu considero, assim, bem bacana, né? Porque você consegue personalizar esse cartão também. Além de poder usar o seu cartão de crédito crédito de forma online, porque ele possui um cartão virtual para que você faça suas compras com mais segurança, você também pode fazer compras no exterior usando esse cartão de crédito para isso, tá, pessoal? Quero dizer pra vocês também que assim que você é aprovado, você já pode utilizar o seu cartão virtual para suas compras online, tá? Pra solicitar o seu Ourocard fácil, você não precisa necessariamente ser correntista correntista do Banco do Brasil. Você precisa ter uma renda mínima só ali de mil reais, caso você não seja correntista, tá? E você vai passar por uma análise de crédito. Até uma dica que eu dou para algumas pessoas, se você não conseguir esse cartão, você pode virar correntista do Banco do Brasil para construir essa relação de confiança e depois de um certo tempo solicitar novamente, porque daí aumentam as chances de você conseguir, apesar de ele já ser um cartão bem facilitado, né? Em muitos momentos ele, inclusive, está ali na lista dos cartões que aprovam com facilidade, tá? Esse é um cartão realmente muito conhecido aqui no canal e as pessoas gostam bastante dele. Tem, inclusive, vários vídeos por aqui falando sobre esse assunto, tá? E basicamente é isso, gente. Não tem muito segredo. Essa é mais uma possibilidade que eu considero bem interessante. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!